O exercício da atividade militar, por natureza, exige o comprometimento da própria vida. Estado maior das Forças Armadas. Forças Armadas O exercício da atividade militar, por natureza, exigente o comprometimento da própria vida. Ele viaja e muda, muitas mudanças na vida dele e leva a família junto. Raramente um militar no próximo, era praça, praça é soldados. Era praça, então ele serviu em Copo Grande, na Lapa, na Orã. Era transferido e levava os 11 filhos dele. E nessas mudanças, eu estive no Paraná, no oeste do Paraná, em Goiêreiro. Lá não tinha ido segundo grau, então tinha que fazer o segundo grau. Já tinha 19 anos, já tinha servido do Exército. Fui pra São Paulo pra trabalhar. Trabalhei na Light, que hoje é eletropólogo. Era operador de caldeira. Na manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, de 25 andares da capital paulista, foi envolvido por chamas, deixando 189 vítimas fatais e 320 feridos. Tinha acabado de ocorrer o incêndio de Joelma. Joelma foi em 20 de fevereiro de 1974, trabalhava na Light. Aí eu fiquei sabendo do incêndio, que eu pegava o ônibus embaixo do Verdun do Chá. Pegava ali em frente, o escritório central da Light, era ali, na Chavé de Toledo, aquele prédio que hoje é um shopping, era o escritório central da Light. Eu pegava o ônibus ali em frente. E nós notamos que o ônibus não ia, estava atrasado. Eu fui levantando para ver o que era, vim aquele incêndio de Joelma. E eu assisti o incêndio, vi os bombeiros lá. Passado um mês, estou vindo do meu trabalho, pisei no jornal, quando o ônibus é assim, está escrito assim, bombeiros precisam de 900 homens para a maior pessoa do mundo. Eu peguei o jornal, já vi o endereço, já desci, fui na Rua da Glória, a Liberdade de São Paulo, fazer já uma inscrição. Me preparei, fiz o curtir no Etapa, de Navargueiro mesmo, de Navargueiro. Preparei, entrei, fiz o concurso, entrei para o bombeiro, fiz a escola de polícia e soldado em Sorocaba, fiz a escola de bombeiro e soldado no Barro Branco de São Paulo. Aí entrei em bombeiro e conheci toda a equipe que teve nesse incêndio de Joelma. É por isso que eu sei toda a história de Joelma, convivi com os verdadeiros heróis que tiveram em Joelma. Em 1976, Sr. Luiz fez a escola de cabo, já em 1979, está cursando a escola de CBS, que é o curso de bombeiro para sargento. Já em 1980, com o curso de CBS concluído, Sr. Luiz assume o comando de prontidão da Avenida Ordem e Progresso. E eu assumi o comando da prontidão, o curso de Casa Verde, a Avenida Ordem e Progresso, a Casa Verde, o bairro do Limão, o curso de uma Casa Verde, o bairro do Limão, a Avenida Ordem e Progresso, esquina com a Marjão Tietê, 100 metros de Marjão Tietê. Quando eu comandava ali, o Brasil estava saindo da ditadura. A ditadura começou nos anos 68, 69, e terminou em 85, foi o último ano do governo do general João Figueiredo. Em 85 terminou a ditadura. Em 83 estava ali no final, mas estava pegando. E o Jornal do Estado, como é a missão de um jornal, todos os órgãos de relações, de comunicação, era a obrigação dele falar o que quiser, um país democrático ainda, apesar da ditadura. Só que precisaram falar aí surgiu, não sei quem, a organização, surgiu um atentado contra o Jornal do Estado de São Paulo. Às 18 horas do dia 16 de novembro de 1983, Sr. Luiz estava jogando bola com seus companheiros de farda quando ouve o som estrondoso, que a princípio achou ser algum acidente de trânsito. Mal sabia ele que se tratava de um ato terrorista. Quando eu ouvi a explosão, eu imaginei que era um caminhão de gás, bateu no ônibus, tremeu o chão, quebrou os hidratos do cartel. Ficou um cogumelo no ar de paradas. Eu imaginei uma tragédia. Como falei, o pessoal mesmo, vamos, 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 a minha viatura, eu senti nada, vai também, Jornal, todo mundo teve a mesma sensação que eu tive. Se fosse só eu, esse cara ia ser o vento, né? Mas não, vamos, já subiu a viatura de calção e eu, calma de calção, fui pôndo minha farda na viatura. E o quartel do Jornal do Cidadão fica a 600 metros. Mas daqui no Mufato, ali, eu, eles se trocaram. E o sentinela foi armado. Então, nós chegamos na ocorrência, depois da ocorrência, nós fomos ver a foto aqui, o sentinela aqui, lá no Milton, ele é um sargento de fogo. Está aqui, 38 para 5. Essa ideia, né? Bombeiro paga fogo em 38 para 5. Realmente é uma faca, né? Para quebra a vila, não importa. Está aqui. E nessa foto aqui, eu tenho os bombeiros do grupo de bussalvamento. Eles que não deram tempo nem de ir com a viatura de bussalvamento foi por cima. Mas nem todos, os outros foram comigo. E os que chegaram lá, viram que não tinha vítima, foram me ajudar a apagar fogo. Está eu farrado aqui, o sentinela que estava fartado e o restante de calção. De calção aqui, apagando fogo no final de estada. Estava jogando bola. E aqui, nessa foto, é o momento que eu, quando abri esse capô aqui, que eu vi a fiação ligada ao João de Gás, que explodiu, abriu o outro lugar. ligado, a fiação ligada a um relógio de despertadores nesse capô. Um dos últimos erogios consta aí que eu atendia uma correia de nível internacional. E saiu em todos os jornais, em todos os jornais do mundo saiu isso aí. Existe, como o Alicaine, o Praga da Lúcia, em todos os jornais, em todos os jornais do mundo saiu essa reportagem. E daí, os políticos, todos apoiavam o Brasil, um país democrático, que é um ponto atentado. em todos os políticos sem exceção da época. Na época, o prefeito Alocópolis, o governador Ano Moutorio, e o presidente Argeró Figueiredo. Senhor Luiz é casado com senhora Vera Freitas de Assis Bastos e com ela teve dois filhos. Ambos seguiram a carreira de bombeiro inspirado pelo pai. Bruno, o mais novo, é bombeiro civil. Marlon, o mais velho, é bombeiro militar e professor de história. E ambos veem no pai e na mãe a inspiração de seu caráter e determinação. Não era um desejo do meu pai que eu fosse bombeiro. O pai nunca falou assim, quero que você seja bombeiro. Pelo contrário, eu queria que eu fosse mecânico de moto e tivesse uma oficina lá da casa dele. Falava assim, liberdade, nos abrindo e tal. Mas eu acabei, por causa do meu pai, por causa do meu amor também, que era militar, a gente sempre se reunia, tomar chimarrão e eu via cansando os posicionários. Parece estranho falar isso, mas era assim. E meu pai me deu essa inspiração para ser bombeiro. No ano da comemoração do centenário do bombeiro em Curitiba, Marlon viu a oportunidade de realizar um sonho de infância. Uma estátua em homenagem ao homem e a profissão que ele tanto admira. Marlon, junto com o escultor e sargento Valmir Weber, fizeram a estátua aos moldes do rosto de seu pai e com a mesma postura da foto que ficou famosa pelo atentado ao jornal em que Sr. Luiz esteve à frente de toda a operação. Hoje, Marlon se sente emocionado ao falar o que a estátua simboliza para ele. Você pode ser até emocionado, porque para mim é que eu disse assim, tipo assim, você venceu, entendeu? Eu peguei isso. É uma resposta como se fosse assim para todo bombeiro, porque ali não é, o bombeiro não está segurando uma prancheta, está segurando um grande incêndio. Uma resposta assim, aos combates do bombeiro, vocês venceram. Ali, está o meu carinho, ao meu pai, está o meu carinho à corporação e a todos que trabalham nessa profissão de bombeiro combatente, que a sociedade não sabe. Existem esses bombeiros que pagam fogo, que trabalham 24, 48. Toda instituição tem a sua arma ralinha, você vai pensar na Força Aérea, você vai pensar nos pilotos de avião, o bom bambando de aeronáutica são os pilotos de aviões. Não são a infantaria. Mas no Exército, a arma ralinha é a infantaria, que brilha. Não é a comunicação, a engenharia, são todos importantes, mas a vida brilha é a infantaria. E dentro da corporação de bombeiros, o que brilha é o serviço operacional, é a prontidão. Todos são importantes. Mas esses que estão dia a dia combatendo, eles brilham. a estátua para mim significa vitória, vencimento, significa que meu pai superou, significa que eu passo todo dia ali e é um orgulho imenso saber que eu tenho esse sentimento que eu faço parte dessa profissão, que meu pai faz parte dessa profissão, que meu irmão faz parte dessa profissão e todos os meus amigos e meus mais queridos fazem parte dessa profissão e é uma profissão que a sociedade ama bastante. Então esse é o meu orgulho, se eu ficar falando eu me emociono porque toda vez eu sinto um orgulho. Em 8 de outubro de 2012, na Praça Rui Barbosa, foi inaugurada a estátua em homenagem ao centenário do bombeiro em Curitiba. Por uma vida, todo sacrifício é dever. Chego às horas caladas da noite Que o bombeiro atento a velar Pelo sono da bela A cidade Que só nele está confiar Se alerta em seu posto do entorno Ou alguém que o venha chamar Sem a perda de um só minuto Seu dever o serviço é alarmar Todos correm a lidar com o fogo É preciso então não temer Compreendemos a nossa missão Não importa lutar ou morrer Todos correm a lidar com o fogo É preciso então não temer Compreendemos a nossa missão